Oi Boas vindas ao Carmilla de Salão Noir A noite de gala sombria, agora no Templo Club Um evento para pessoas como você Que aprecia o contexto fantástico da literatura, das artes e da música Dos seriados, dos filmes e de grandes sagas Como as crônicas vampirescas de Anne Rice True Bloody de Charlene Harris O Vampiro Rei de André Vianco Kaori da Julia Moon Ou até do Arcanum e do Trevas de Marcelo Del Débio Pois é, haja imaginação Somos a primeira noite de gala sombria da América do Sul Eventos de gala sombria surgiram na Áustria Com os trabalhos de uma fotógrafa chamada Viona No final da última década Seus convidados trajavam figurinos e visuais especialmente escolhidos Desde trajes de época A criações distópicas e belamente imaginativas Muitas vezes criados pelos próprios convidados Nos Estados Unidos, em Los Angeles Uma outra festa chamada Meet Elevou ainda mais o nível de eventos do gênero Investindo pesadamente em ambientação Agora aos poucos Vem chegando a vez da grandiosa São Paulo Hospedar um evento contínuo deste gênero Nosso evento nasceu ainda em 2012 E acabou herdando um legado e tanto dos nossos eventos anteriores e simultâneos Influenciados pelo contexto Vamp Mas agora, em 2015, ele encontrou o seu lar no adorável Templo Club No passado, o espaço foi originalmente construído para abrigar uma igreja O que lhe confere uma atmosfera singular e muito, muito especial E se você quer saber, não há lugar igual no Brasil Portanto, venham, venham de onde estiver Aqui, entre afins e do sangue Celebramos bons encontros Bons papos E assim como a afinidade e a convergência dos nossos gostos Inspirações, influências, sonhos e muitas ideias Também curtimos lapidados DJ sets Apresentações especiais Um mezanino com artistas, escritores e expositores Seletos e criativos Sorteios e brindes especiais E até mesmo um estúdio fotográfico Para você cristalizar seu momento mágico Como diria o vampiro Lestat Aqui é sempre meia noite E em meio a penumbra Quem sabe Carmilla, a vampira imortal de Sheridan Le Fanu Não esteja espreita Música 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 Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com Este vídeo é patrocinado pelo livro Mistérios Vampíricos, a arte do vampirismo contemporâneo de Lorde A. À venda no portal redvamp.com e nas principais livrarias.